emissoras do rádio. Dadas a retransmitir o horário eleitoral gratuito para o município de Maracanãú. Em cinco segundos, formação de rede. Tá no ar, o programa Julinho doze, prefeito. As melhores propostas para um novo tempo em Maracanãú, com mais competência, mais resultados. Julinho é um dos parlamentares mais atuantes da Assembleia. É presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Uma das mais importantes da casa. Julinho relatou e defendeu grandes projetos que beneficiaram servidores estaduais. A promoção dos PMs e o vale alimentação para professores temporários são alguns exemplos. experiente. Julinho vai fazer mais pelo povo de Maracanãú. Eu, Julinho, estou assumindo o compromisso de trabalhar pelo povo de Maracanãú. O município vive hoje uma política que vem beneficiando poucos. As obras não se traduziram no que realmente importa. Saúde e educação pública de qualidade, geração de emprego e combate a violência. É hora de fazer diferente. Trabalhar utilizando o diálogo, colocando as pessoas em primeiro lugar. Temos as propostas e a experiência necessária para construir um novo tempo em Maracanãú. Tempo de mais competência e mais resultado. É Julinho, é doze. Rosa Dantas é a vice-prefeita de Julinho. É empresária e pastora evangélica. Esposa do educador Evaldo Dantas de Castro, presidente da Escola Técnica de Maracanãú. Atenta as questões sociais. Rosa coordena projetos voltados para a população Maracanãúense. Tá na hora do papo com Julinho. Julinho, você disse que vai construir as primeiras areninhas em Maracanãú. Conta mais sobre essa proposta que vai promover o esporte, a inclusão social no município. As areninhas são campos de futebol com gramado sintético, bancos de reserva, arquibancadas, vestiários e iluminação. Além da prática esportiva, as areninhas são importantes espaços de promoção ao lazer, o bem-estar e a qualidade de vida do povo maracanãúense. Fidio Gomes tá com Julinho doze. Peço a você que procure conhecer as propostas do nosso candidato Julinho. Conheça a sua história e sei que ele está preparado pra fazer um grande trabalho em benefício da população de Maracanãú. O Julinho tem disposição, compromisso e contará com a parceria do governo do estado para realizar os projetos que a cidade precisa. Desta forma, Maracanãú tem tudo pra se desenvolver e ser um lugar melhor pra todos vocês. O Julinho contará com todo o meu apoio. Vote Julinho doze. Compartilhe um novo tempo. Curta Julinho doze no Facebook e fique por dentro das melhores propostas para o novo Maracanãú. Julinho é doze, força jovem pra mudar, mais competência pra realizar. Julinho é doze, é o voto mais seguro, mais trabalho e resultado, salto para o futuro. Julinho é doze, força jovem pra mudar, mais competência pra realizar. Com ligação, o novo tempo, mais competência, mais resultados. PTT, PHS, PEM, PSC, PTC, PV, PSB, PRTB, PRB. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e horário reservado a propaganda eleitoral gratuita lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete horário reservado a propaganda eleitoral gratuita lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete horário reservado a propaganda eleitoral gratuita lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. horário reservado a propaganda eleitoral gratuita lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete horário reservado a propaganda eleitoral gratuita lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete horário reservado a propaganda eleitoral gratuita lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, lei número nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete A M Cidade Você está ouvindo o programa O Céu pode ajudar Apresentação Pastor Marcelo Lins